Teu batom vermelho pinta meu pescoço Me possuo pelo seu desejo Te peço mais um beijo de almoço Guardo minhas chaves onde não possa ver E onde não possa me lembrar Quero chegar em casa e me deparar Com seus olhos nus em cima de mim Me pedindo pra fazer assim As plantas daqui de casa procuram opinião formada Os quadros não param de conversar E ainda tento limpar meu pescoço Pra dar uma aparência de bom moço Pra quando você vier Porque tu sabes como tu és Mulher Apoio 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 Apoio